Música Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, cheguei aqui no rolê, mais um parceiro comprou o Fusca, hein? Ah, você tá doido rapaziada, dois Fusqueiros novos aqui no rolê Cara, comprar Fusca já encreca pra cabeça, porque ó, vem num encontro, não conhece ninguém, já faz amizade e já sai comprando peças Já tá gastando já, rolê, olha lá, olha isso, ó, eu preciso comprar um desses também, meu Os caras falaram, ó, já compra o vidrinho aqui pra puxar, meu, que é vida, olha isso rapaziada Ih, e aí, quanto você pagou? Pagou barato ou pagou caro? Ah, cara, olha, na internet é caro, né? Na internet você acha uns 2 conto, 1.500 conto par já com kit, aqui eu paguei 500 Nossa, meu, pago pão, hein? É caro, é caro também, mãe, meu, é difícil deixar Meu, imagina depois que você colocar aí Ah, chefe Você tá louco, meu E aí, fazendo amizade aí pra galera aqui, já sei quem que monta, quem que instala Aí, olha Meu, vida de fusqueira só entrou, cara, não tem volta Não E a altura vai mexer? Vou mexer, vou baixar, tanto é que ele tá meio positivo agora, eu quero baixar ele pra ficar meio negativo Aham Baixar a frente, colocar a famosa catrata Já veio talada as rodas? Já, já veio talada Ó, já é dinheiro no bolso, hein? É, e é caro pra fazer As faixinhas brancas veio também? Veio também Veio do jeito que tá aqui É, a única coisa que eu mexia nele aqui foi os bancos, que eu já coloquei os meia costa, que não tinha Olha aí Estalei os meia costa aí Aham O volante também não era original Olha O originalzinho dele Olha que da hora De época E os vidros agora Mas é aquela coisa, rapaziada, aos pouquinhos você vai fazendo Meu, é sem pressa Aos pouquinhos Sem pressa Sem pressa E outra, você tem que deixar o fusca com a sua cara Exatamente Não interessa Ah, mas você vai ter a originalidade Não interessa É, o seu fusca é você que monta Meu, eu acho da hora Eu acho legal o original, mas eu acho que na sua maia eu prefiro mais a Porque daí você pensa, você olha aqueles fuscahados nele Se vender Se vender O cara vai falar, viu, aquele fusca é do fulano É Aquele fuscahado é do tal Olha Você olha aqui, olha Os três fuscahados, nenhum é igual ao outro Nenhum Nenhum é igual ao outro Pode ser o mesmo ano, o mesmo modelo Mas a pegada é diferente Diferente, cara É isso que eu falo Cada um faz do jeito que quiser É O seu tá zero, meu Olha Caraca É setenta que ano que é? Sete cinco Sete cinco É o famoso Azul Caissara Ah, é o Azul Caissara esse? É o famoso Azul Caissara que o pessoal fala Olha aí, que da hora Olha que da hora Ele é... Que motor aqui tá nele? É? Que motor aqui tá nele? 1.300 1.300 1.300? 1.300? Olha que da hora 1.300, mas tá com... Já tá com um alternador moderno e é parecido com o meu esse aqui, ó É É Do mais novo É Só que aí que eu falei, você vai conversando com a rapaziada, você vai fazendo amizade Já achei o... Porque eu tenho o XR3 Turbo Aham E aqui não dá como, cara Se você montou um turbão, você quer pôr turbo em todos os outros carros Já achei 1.600 pra comprar Nossa O câmbio da Brasília Pra ser umas marcas mais alongadas Vai vir projeto bravo aqui então É a ideia Olha que da hora, meu Meu, que louco, rapaziada Meu, que da hora Eu tô... Eu tô apaixonado na busquinha lá, velho Eu tô mexendo lá O motor tá no chão lá Faz tudo que você quiser, da forma que você quiser É, mano É o bagulho mais mais que existe Eu vou deixar na minha cara o busco lá, meu Você não liga ele pra nós escutar aí? Não, pai O escape não é original ou não? Tá sem o miolo Tá sem o miolo Tá sem o miolo? Tá sem o miolo Olha aí, ó Deve tá barulhento então, hein Que da hora, rapaziada Olha Olha aí Olha ali, ó Caraca, meu Olha aí, que estouro, que dá, meu Free step, hein Meu Meu, que da hora, meu Olha a linterna dele, meu Esse banquinho eu comprei É caro, viu Banco é caro? Já falo pra você Você que quer montar um Fusca E quer botar o famoso meia costa É caro Olha, os meia costa Se você achar um parzinho, que nem esse aqui Esse aqui Tá judiadinho do estofado, tá Mas tá boa Aham, não Só que se você achar um desse aqui por menos de uns 500 pau, já pega Já pega, já Porque o pessoal vende um par desse aqui de 2 a 3 conto Nossa Eu falei, ó Vou pegar um primeiro, achei esse Achei o outro O mesmo cara que me vendeu esses bancos é o que me vendeu os vidros Poxa vida, meu Olha aí Meu Eu também É que eu peguei sábado passado, não deu tempo de fazer nada ainda Cara, aos pouquinhos você vai... Eu queria estar com ele aqui hoje, mas não deu, meu Puta, filhação, cara Mas eu vou fazer devagar pra não fazer cagada, sabe? É o certo Vou fazer devagarzinho A hora que estiver pronto mesmo pro rolê, vem com ele, meu Da hora Vai colar do lado aqui, ó Tem uma rapaziada, é o que eu falo, cara É isso que é da hora de casa antiga Você vai conhecendo a galera Você não sabe, não conhece ninguém Eu vim sozinho, cara Tô sozinho aqui É? Não tô com ninguém Olha aí, ó Já faz um monte de amizade, né? Aí os caras já me chamaram pra fazer ponte do grupo do Aikur, no Sorocaba Olha aí, é Aí vai indo, cara É... Olha, acho que o meu tá na altura daquele lá, hein Puta merda, nem fale Meu, deve estar naquela altura lá, meu Não tem condição de andar com o carro, cara Arrastando tudo, arrastando, mesmo Arrasta até grão de feijão nas palcas Olha, depois eu vou mostrar o vídeo pra você O negócio tava feio Legal Olha isso aí, rapaziada Vamos curtir os carros, né, meu É isso aí Tem que aproveitar A vida é curta, aproveita mesmo, viu Se você tem vontade de comprar, independente do carro, do modelo, do ângulo Se você tem vontade, meu Vai atrás Ah, não tenho condição Viu? Dá um jeito, né, meu Não faça loucura, né Não faça loucura Mas dá um jeito Ah, se eu tenho vontade de comprar um Fusca, meu Vai lá, compra Ah, mas eu não entendo nada Eu entendo nada de Fusca, mano Meu, você começa aí nos encontros Vai aprendendo Vai aprendendo Perda vergonha Vai conversando na janela Você vai aprendendo muita coisa Não tem vergonha de nada, rapaziada Não tem vergonha de nada Não tem vergonha de roubar aí Aí já é pra ter vergonha Mas fechei com carro velho, rapaziada É a melhor coisa que tem É terapia Tem a vergonha de ter vergonha É, isso é verdade Olha, falou tudo Falou tudo Tem vergonha de vergonha Tem vergonha de vergonha Da hora Meu, que da hora Bora, rapaziada Bora curtir o rolê Viu? Viu? Cara, Deus abençoe Top demais E logo logo os dois Fusca vai estar no rolê junto Deus quiser Bora, rapaziada Fiquem com Deus Até o próximo clipe Fui! Da hora